E ae, mano, beleza? Começando mais um videozão aqui. Nesse vídeo, rapaziada, eu queria mostrar pra vocês como vender seus desenhos no Instagram, mano, ou em qualquer outra rede social e começar a ganhar seu dinheirinho, tá ligado? Mas antes que vocês perguntem, mano, que esses é ninguém que está tentando me ensinar como vender comissões, tá ligado? Quem é esse cara? Calma, mano, eu vou te explicar. Eu sou o Dequinho, eu fazia cartões pra youtubers de Free Fire, não só pra youtubers, mas qualquer um que queria usar, por exemplo, TikTok, Instagram, WhatsApp, YouTube, mano, Discord, só pra dizer que tem uma cartão, tá ligado? Porque, mano, se você tiver uma cartão só pra presquim, mano, era coisa de luxo. Naquele tempo, mano, rapaziada, eu curtia, tá ligado? E, mano, eu fui de longe o que mais vendi cartões de Free Fire, não quer dizer que eu seja o melhor entre todos, mas, de longe, eu fui o que mais vendi. Eu acho, mano, que foram quase 300 comissões de Free Fire que eu vendi, mano. Mas é aquela coisa, mano, eu nunca levei isso a sério, tá ligado? Eu nunca ia atrás de cliente, e os clientes que chegavam até mim... Cara, principalmente criança. Criança chegava até mim e pedia, ô Dequinho, faz uma cartão pra mim aí, véi, não, humilde, não, humildade, de graça, tá ligado? Eu não fazia não, mano, aí eu era xingado de lixo, de... prosa ruim, de desumilde, mas eu não ligava não, tá ligado? Quem vai trabalhar de graça, véi, se fosse um influenciador de 10 mil seguidores, pronto, véi, beleza. Agora uma criança, véi. Papo reto. Os desenhos que eu fazia era bem simples, mano. A concorrência também não era lá essas coisas, tá ligado? Tinha muita gente que fazia comigo, mesmo assim eu consegui vender mais que todo mundo. Por mais que vocês pensem, caramba, Dequinho, mas seus desenhos são muito ruins. Mano, eu desenhava com celular, com o dedo ainda, mano, eu não tinha PC nem mesmo digitalizador quando eu fazia com missões de Free Fire. Eu não tinha nada disso, eu tinha meu celular, véi, e meu dedo pra desenhar. E a concorrência, mano, não era lá essas coisas, tá ligado? Porque, ó, não era muito diferente os desenhos dos outros, tá ligado? E mesmo assim eu consegui, meio que, né, crescer. Então eu acho que eu tenho moral suficiente pra ensinar vocês a como vender comissões de alguma coisa, tá ligado? Eu só acho que eu tenho essa moral de falar, mano, só acho. Então hoje eu vou te passar algumas dicas, os essenciais pra começar, tá ligado? E não, eu não vou te oferecer um curso, mas eu poderia, tá ligado? Mas eu não vou. Pois é, mano, eu vou te oferecer aqui estratégias, dicas de como começar e você vai começar super bem, tá ligado? Porque eu mesmo, se eu soubesse disso quando eu comecei, mano, ah, eu estaria muito melhor hoje, véi, serião. Então, primeira dica, criar uma conta no banco. Ah, vale. Sim, mano, eu vou te falar os bancos que eu recomendaria você usar, tá ligado? O que eu usei, o banco que eu usei, que eu não uso mais. Mano, vou te falar aqui o melhor e o pior, tá ligado? O pior é o mercado pago. Não use mercado pago, véi, dá muito problema, sério. E o melhor, véi, é no banco, criar uma conta no banco, tá ligado? É fácil, é rápido. Se você for menor de idade, cara, pede pra sua mãe criar, véi. Eu, por exemplo, quando eu comecei, eu não tinha conta no banco, então eu recebia por gift card e gastava no Free Fire. Pior burrada que eu já fiz, mano, arrependo até hoje, não faça isso. Então, cara, criar uma conta no banco, hoje em dia todo mundo tem Pix, então tá muito mais fácil. No banco, de preferência. Ou qualquer outra conta no banco que não seja mercado pago. E agora, vamos falar de rede social. Diga em qual você recomenda. Qualquer uma, mano, que tiver mais gente, tá ligado? Por exemplo, o Instagram, o Twitter, o YouTube. TikTok também, mano, não pode faltar. TikTok, eu diria que é a mais fácil de você crescer, mano. Facebook, talvez, sabe qual? Coisa de véi, Facebook, tá ligado? Ninguém mais usa. Mas, mano, a principal mesmo que eu recomendo você investir é o Instagram, véi. É só esse. As outras redes, véi, é uma forma de divulgação, pra você divulgar seu trabalho. Já o Instagram, mano, eu vejo como um portfólio, sabe? Pra mim, é o principal de um artista. Beleza, você já tem conta no banco, ou pediu pra alguém criar pra você. Você já tem conta nas redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, tá? Não sei o que. Agora, mano, você precisa de um nicho. Pra qual público você quer desenhar, mano? Tu quer pro público mais gamers de, sei lá, mano... Free Fire, LoL, Real Rift, Valorant, Fortnite, Minecraft, sei lá, pixel art. Ou você quer desenhar, sei lá, logos para time, você quer desenhar caricaturas, ou você quer desenhar... Estilo mais cartonizado, anime, furries, NSFW, que eu não... Que é meu, né? Improprio, não pesquisem. NSFW no Google, não pesquisa, não. Só não pesquisa, véi. Não, não pesquisa. Não, não, cara, tem espaço pra todo mundo no mercado de comissões. Tem pessoas que gostam desse tipo de arte. Tem pessoas que gostam desse tipo de arte. E tem pessoas que gostam desse tipo de arte aqui, ó. Então, mano, tem espaço pra todo mundo, cara. Não tem essa de... Mercado saturado. Não, não tá saturado, cara. Tem público pra todos os gustos. E agora, mano, parabéns. Você já tem conta no banco, tu já tem rede social e tu já tem um nicho pra desenhar. E agora, cara, você vai ter que escolher um nome. Sim, um nome. Qual nome você quer usar, véi? Qual o nome da sua marca, tá ligado? Eu já tenho o meu, mano, que é a Dequim. Agora escolhe o seu, cara. Pensa aí, fica, sei lá, semana, dias pra escolher o nome. De preferência, cara, é que ninguém usa, tá ligado? Tipo assim, outra marca. Por exemplo, Dequim, véi. Eu nunca vi ninguém usando Dequim na vida. A não ser... A não ser eu, tá ligado? Depois que eu usei, aí sim começou algumas pessoas que começaram a usar também. Que eu não acho necessariamente uma coisa ruim. Afinal, qualquer nome que você pensar, outra pessoa já vai ter pensado. E não tem muito o que fazer em relação a isso. Agora pronto, mano. Já tem conta no banco. Já tem rede social. Já tem nicho. Já tem nome próprio. Agora tu vai ter que desenhar de fato, mano. Dequim, mas é desenhar pros outros? Não, é portfólio, cara. Tipo, vitrine. Mano, desenho no mínimo cinco, véi. Pra pessoa conhecer seu traço, conhecer seu desenho. E ver se ela gosta. Desenha cinco, véi, pelo menos. E cara, dá seu sangue, véi. Fica semanas, sei lá, mandias trabalhando nesse desenho. Mas mano, dá o seu melhor, véi. Primeiramente que você não vai ganhar nenhum real com isso. Mas cara, é só pra amostra, tá ligado? Só pra vitrine. Portfólio, então mano, capricho. Que é onde a pessoa vai ver seu desenho e conhecer seu trabalho. E agora, pessoal. Digamos que você já desenhara seus cinco melhores desenhos da sua vida. Os cinco melhores mesmo, o melhor de todos. E colocou no portfólio. Agora é o seguinte. Você vai ter que ir atrás de clientes. Mas como assim, Dek? Vou ter que fazer spam no WhatsApp? E me dar pra todo mundo com meus desenhos? Não, não é isso. Não vai me endingar pra ninguém, véi. Não vai fazer spam nenhum. Tu vai ir atrás de perfis mais grandes, tá ligado? Perfis maiores de pessoas, de influenciadores. No mínimo, cara. Se você tá começando, faz pra quem tem mil seguidores pra cima. Depois cinco mil, dez mil. E mano, capricha, véi. Faz o melhor desenho da sua vida, tá ligado? Porque, mano, se você faz um trabalho bem feito. A pessoa mesmo, cara, quer mostrar pra todo mundo o desenho que você fez pra ela, tá ligado? E é isso. E cara, você acha um perfil de dez mil seguidores, cinquenta mil seguidores, vinte mil seguidores que quer um trabalho seu pra divulgação? Mano, faz, véi. Deixa de orgulho, mano. Faz por divulgação. Mano, tem muito artista bom por aí. Com desenhos incríveis. E não faz por divulgação porque se valoriza. Mano, deixa de ser trouxa, cara. Cara, de que adianta você valorizar se ninguém te conhece? Eu não falo assim, ah, véi. Fazer por divulgação pra pessoa de cem seguidores, de dez seguidores. Não, é de, no mínimo, mil pra cima, cara. Tá ligado? Mano, tem que divulgar, véi. Divulgação é caro. Mano, você acha um perfil de dez mil seguidores pra cima, quinze mil. E quer um trabalho seu por divulgação? Deixa de ser burro e faz, mano. E faz por divulgação, cara. E cara, capricha. Faz o melhor desenho da sua vida e dá pra essa pessoa. Sério. Quando você faz um trabalho bem feito pra alguém, essa pessoa divulga pra todo mundo que ela conhece, tá ligado? Todos os amigos dela. Vai mostrar porque ela quer... Ela quer mostrar pro povo, tá ligado? O desenho que ela comprou. Se ela recebeu e não gostou, ela simplesmente joga na lixeira, fala que não gostou e não divulga pra ninguém, tá ligado? É isso que é assim que funciona. Cara, e vai demorar provavelmente algumas semanas ou alguns dias até você arrumar um cliente de fato. E mano, quando eu arrumar o cliente, cara, trate ele na melhor forma possível. Faz o melhor desenho possível que você conseguir e entrega pra ele. Porque como eu te disse, mano. Se ele ficar satisfeito, ele mesmo vai divulgar o seu trabalho de graça, tá ligado? Porque os amigos dele vão ver. E mano, é isso. Quanto mais você vender, quanto mais você fazer, quanto mais você divulgar, maior você vai crescer, mais rápido você cresce. Uma estratégia certa, mano. Por exemplo, se você comprar um desenho meu e divulgar pra 5 amigos seus que provavelmente compraria, você ganha 50% de desconto. Mano, show, tá ligado? Tu vende que nem água. Mano, isso tudo no mercado, cara, pra dar um preço, tipo assim, se o concorrente cobra 50 reais de um desenho, tenta cobrar um pouco, mano. Sempre abaixo da média, tá ligado? Porque assim você vai conseguir cliente, é mais fácil. E também, mano, porque você tá começando. Não vai cobrando caro demais, não. Porque você não tem cliente, cara. Tu tem que ir atrás dos clientes. O cliente não vai comprar por você de 60 reais se o concorrente que tem mais confiança cobra 50, tá ligado? Tem que pensar, velho. Por mais que você pense, mano. Ah, o cliente não vai gostar do meu trabalho. E cara, se o cliente veio até você e quer um trabalho seu, foi porque ele quer um trabalho seu, mano. Então, sobre isso aí, não se preocupe. Ele podia comprar com o João, da geleira do Alasca. Ele podia comprar com o Daniel, da distribuidora de gás. Poderia comprar com o Agnaldo Souza. Mas não, ele escolheu você, tá ligado? Eu recomendo também você tentar vender pra gringa, mano. Tentar entrar no mercado internacional de comissões. Porque lá fora, tu pode ganhar muito mais que no Brasil. Porque ele lá, lá fora, eles valorizam mais a arte, tá ligado? O Brasil não quer gastar muito. E com razão, né, velho. As coisas do Brasil é caro demais. E por isso, mano. É bom você, quando for publicar alguma arte, colocar descrição em inglês. Pra assim, mano, pessoas de outro país, começar a conhecer seu perfil e talvez comprar, tá ligado? Imagina aí, velho. Você cobrar 20 dólares pra um desenho e ter dois clientes por dia. Você vai ganhar mais de 200 reais por dia, tá ligado? E, mano, isso dá muito dinheiro no final do mês. É mais que dois salários mínimos, praticamente. Então, mano, o videozão foi esse. Eu queria agradecer a vocês pelos meus mil inscritos, tá ligado? Nossa, velho. Foi muito rápido, cara. Eu cresci muito rápido graças a vocês. E só tenho a agradecer, velho. E é isso, mano. Muito obrigado a vocês e falou. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.